Olá, igreja! Hoje eu quero conversar um pouco com vocês a respeito de desafios muito particulares de ser uma igreja como nós somos. Coletivação atua desde 2016, mas desde 2018 mais especificamente é que nós lidamos direto com pessoas em situação de rua. A minha relação com a população em situação de rua é um pouco mais antiga, tem mais de 12 anos que eu tenha algum tipo de ligação com essas pessoas muito antes da coletivação começar. E eu sei o porquê que é muito mais difícil falar socialmente a respeito de pessoas em situação de rua do que qualquer outro tema que gere solidariedade e misericórdia coletiva. Porque nós fazemos essa análise a partir de uma ótica da meritocracia. Eu já trabalhei com todo tipo de pessoas, com todo tipo de público. No início da coletivação, em 2015, a gente fazia um projeto com crianças aqui no Sol Nascente em parceria com uma associação de moradores. Era semanalmente projeto educacional, projeto recreativo e a gente conseguia levantar recursos para isso. Em 2014, um pouco antes, a gente fazia um projeto também semanal de visita a um lar de idosos que ficava no Centipires. Também tinha muita solidariedade e apoio dos amigos. A gente, por exemplo, a causa animal, que é uma causa muito importante de animais abandonados e tudo mais, muitas vezes tem mais engajamento das pessoas do que a causa de pessoas abandonadas, que é o caso das pessoas em situação de rua. Porque a gente sempre vai fazer aquela pergunta, o que essa pessoa fez para chegar a essa condição. Então, partindo desse pressuposto, muitas vezes a gente tem um grande desafio e esse desafio não é à toa. De fato, muitas pessoas que nós lidamos ali na coletivação semanalmente, para você que não acompanha de perto, nós oferecemos café da manhã, banho, roupas limpas para pessoas em situação de rua todas as semanas, desde novembro de 2021, no nosso espaço da coletivação. E, cara, por que nem todas as igrejas fazem isso? Por que nem todas as comunidades abrem suas portas? Na época do Covid, teve muita essa mobilização. Igrejas abram suas portas para acolher pessoas. Na época que tem frio, muitas pessoas acabam fazendo campanhas como essa e tal. E, tipo assim, eu acho bacana a mobilização, mas eu acho inocente essa ideia, porque ela provavelmente parte de pessoas que não estão à frente da administração de igreja. Eu entendo por que as igrejas não fazem isso. Porque é necessário um nível de desapego e de perdão contínuo, entende? Porque você está lidando com pessoas que romperam com o tecido social, cara. Pessoas que romperam com suas famílias, pessoas que romperam com as regras básicas da civilidade. Uma pessoa, por exemplo, que é capaz de andar com uma roupa suja, defecada, sem se incomodar com isso, tendo a oportunidade de tomar banho e não aceitando, como já aconteceu lá na coletivação, é uma pessoa que rompeu completamente com a realidade social. Então, esse é um público muito difícil. Principalmente quando envolve drogadição, bebida alcoólica, que é um tipo de drogadição, e outras questões como vida pregressa. Alguns ali que frequentam o nosso café, que frequentam a nossa igreja, são regressos do sistema carcerário. Passaram pela cadeia, estão cumprindo pena, não semiaberto, já cumpriram pena, seja por qualquer tipo de crime. Então, isso também levanta um alerta para a gente. A rua é um ambiente extremamente violento, então as pessoas têm um pavio extremamente curto, qualquer coisa, qualquer situação que foge um pouquinho do controle se torna uma briga, uma briga violenta, pode até chegar a um homicídio. Então, assim, por que eu estou gravando esse vídeo? Porque eu queria falar para duas pessoas, para dois públicos alvos. Primeiro, para as pessoas da nossa comunidade, que lidam diretamente com a população em situação de rua, e depois para as pessoas ao nosso redor, que admiram o nosso trabalho, que acompanham o nosso trabalho, que estão chegando agora na nossa vida. A gente precisa ter muita paciência e, ao mesmo tempo, muita cautela. Cautela para a gente não confiar demasiadamente, mas também paciência para a gente não viver uma vida de total, uma relação de total desconfiança com todo mundo. Às vezes acontecem situações, intercorrências, às vezes, sei lá, como um celular que sumiu aqui e tal, e a gente está num ambiente de serviço e, de repente, um irmão da nossa igreja tem o seu celular furtado, por exemplo. Já aconteceu. Muitas vezes eu nem levo isso adiante, eu não torno pública essa notícia para não causar nenhum tipo de terrorismo psicológico, para você não ficar receoso, com medo. Não é o estereótipo que nós queremos reforçar, mas, ao mesmo tempo, claro que nós precisamos ficar sempre atentos. Nós não sabemos sobre o passado de todo mundo ali, entende? Então, assim, são desafios muito particulares de ser uma igreja como a coletivação, como a coletivação é e como a coletivação aceitou ser, na verdade. Nem que a gente decidiu, a gente só respondeu a um chamado que eu acredito ter sido de Deus para a nossa vida, para a nossa comunidade, lá no início, quando eu comecei isso tudo, que é de lidar com pessoas, com o público marginalizado. E não é à toa que esse público caminha à margem, porque ele não é bem-vindo em todos os ambientes, ele não é bem-quisto em todos os ambientes, ele não é nem bem avaliado, digamos assim, ou bem-visto, melhor dizendo, em todos os ambientes. Então, às vezes, não é só o acesso que é restrito, mas também a pessoa não se sente acolhida, né? E a gente quer que todo mundo se sinta acolhido na nossa igreja. Gente, eu tenho a maior alegria do mundo em chegar lá no domingo de manhã, ver aquela fila de pessoas na coletivação, a gente começa a servir o banho para as pessoas por volta de 8 horas, 8 e meia. Tem gente que chega lá no dia anterior, cara, sabe? Isso acontece uma vez por semana, no domingo. Tem gente que chega lá no sábado, dorme na frente da igreja e fica esperando para o banho, entende? Assim, a gente oferece um pãozinho com manteiga, um café e um suco, são coisas simples, mas tem pessoas que viram a madrugada na expectativa desse café da manhã, porque é a única refeição que tem no domingo. Os restaurantes comunitários do governo, que oferecem comida a um real ou até de graça, dependendo da sua condição, eles não abrem no domingo, né? Pelo menos o da Ceilândia, que é a nossa cidade, ainda não abre. Tem um projeto para que isso aconteça no futuro. Então, às vezes, aquele café da manhã é a única refeição daquela pessoa. Uma pessoa que está nesse nível, que ela foi exposta, e aí essa palavra aqui é para você, que é da comunidade, uma pessoa que foi exposta a esse nível de estresse, de fome, de escassez, de desconfiança constante, essa pessoa não está bem, entende? Então, às vezes, se ela te responder mal, se ela for mais educada com você, se ela for grosseira, se ela for ingrata com o seu cuidado, entenda isso. Quantas vezes a pessoa não me pediu alguma coisa ali na igreja, eu entreguei isso para ela, nem para ela dizer um obrigado, virar as costas e sair fora, sabe? Ou a gente sempre atendei quando não conseguia atender, dizer não, e essa pessoa, de alguma forma, agir de maneira ingrata também. Então, a gente precisa ter isso muito presente no nosso coração. É uma ação de misericórdia. Tenta entender o background, tenta entender de uma maneira mais ampla, o passado de cada um e de cada uma que frequenta aquele espaço. Esse é o nosso desafio. Enxergar para além do estereótipo, entende? A gente não olha para essas pessoas como pessoas, como todas elas vítimas da sociedade, né? Muitas delas são vítimas de escolhas ruins, né? De rompimentos familiares que acabaram com o emocional, né? Ou, às vezes, de um luto que não foi superado, a perda de um divórcio, a perda de um filho. Cara, são diversos motivos que levam uma pessoa a estar numa situação de rua. Mas depois que ela está numa situação de rua, ela precisa se adaptar. E muitas vezes a adaptação, ela é a partir da cultura que a rua mesmo impregna, né? Uma cultura violenta, uma cultura extrema, uma cultura de plena desconfiança. Então, eu creio muito que a coletivação é um espaço, uma pequena manifestação, um pequeno sinal do reino de Deus. Onde aqueles que têm treta lá fora, não se esbarram, não podem se encontrar. Isso acontece lá na nossa igreja. Tem gente que vem da Ceilândia Sul, tem gente que vem da Ceilândia Norte, tem gente que vem da 3, tem gente que vem da 22. Essas pessoas, elas, na rua, se elas se encontraram, elas se matam. Mas ali, às vezes, e acontece muitas vezes, delas estarem juntas tomando café. Entendeu? Por quê? Porque é um cessar-fogo ali, cara. Então, esse é um grande desafio. Por isso que eu falei pra vocês no início desse vídeo, eu entendo por que que os pastores, por que que as igrejas não topam esse desafio de imediato. Ah, vamos abrir nossa igreja, vamos trazer pessoas de situação de voo pra cá, vamos... Olha, sabe que no início da coletivação, eu tive um sonho que eu apresentei pras pessoas, um desejo, e que eu ainda tenho esse sonho no meu coração. Mas ele ainda precisa ser bem trabalhado pra se tornar viável. Que era de abrir os portões da nossa igreja, não todos os portões, mas a garagem da nossa igreja, e deixar ela exposta pras pessoas dormirem lá dentro. Por quê? Porque a gente tem uma garagem grande, uma marquise coberta, em época de chuva. Eles vão procurando abrigo, né, em todos os lugares e tal, e as pessoas vão expulsando, jogam um balde de água, aquela coisa toda, né, os vizinhos, muitas vezes também os vizinhos da nossa própria igreja, né, não nos veem com os bons olhos, nem todos eles, né, a gente já teve muitos problemas relacionais, porque é isso, você levou um monte de gente indesejada pra porta deles, entendeu? Se bem que aquela situação ali na quadra onde nós atuamos, ela sempre existiu. Mas é claro que a coletivação, ela acabou reforçando pra esse público que quer querer um lugar pra eles. Então assim, eu queria abrir a garagem da nossa igreja, deixar ela à vontade, lá na garagem não tem nada de valor, que possa ser roubado, pra que as pessoas pudessem simplesmente entrar lá dentro, colocar o seu colchonetezinho, dormir, e quando chegasse no domingo a gente tirasse, lavasse tudo ali e servisse o café. Mas cara, na prática isso é muito difícil de acontecer, entende? Porque se não tem um ambiente de supervisionado, quem abre e quem fecha? Quem cuida daquilo? Quem é que limpa um dejeto? Quem é que vai limpar a urina, as fezes? Quem é que vai cuidar pra que eles não se matem em si, não role um homicídio dentro da garagem da nossa comunidade? Você tá entendendo a diferença entre uma utopia e uma realidade? Essa é a diferença. Portanto, não é só uma questão de má vontade, não. O desafio que nós tomamos pra nós, ele é muito grande. Mas Deus é conosco, a gente não tá fazendo isso na força do nosso braço. Ontem eu tava na Câmara Legislativa do Distrito Federal, no gabinete de um deputado distrital, conversando com ele sobre isso. Na frente da nossa igreja, tem uma escola onde reside ali algumas pessoas em situação de rua, tem uma questão de tráfico, de violência, tentando entender como é que a gente faz pra melhorar aquela situação pra população e, claro, pra gente também. Mas pra população, a gente quer que todo mundo viva seguro. A gente tem uma praça na frente da nossa igreja e a gente quer que ele seja um ambiente seguro pras famílias, pra comunidade frequentar, entende? A gente tem esse desejo também. Então é isso. Pra você que é da comunidade, toda vez que você estiver servindo ali, cara, uma pessoa em situação de rua, por mais difícil que seja, né, às vezes lidar com o temperamento, com a resposta mal criada, qualquer coisa do tipo, tenha paciência com o tempo das pessoas. Né? A Bíblia fala no texto de Efésios que a gente deve suportar uns aos outros. Foi o que a gente falou recentemente na nossa igreja em uma pregação. E suportar não é aguentar. Suportar dá suporte. Sacou? Tenha paciência. Você não sabe o que levou aquela pessoa. Ela tá numa situação mais extrema do que você. Às vezes você não tá num bom dia. Mas pode ter certeza que ela tá pior. Porque quem não tem pra onde voltar sempre tá mais vulnerável. Tá bom? E pra você que é de fora da nossa comunidade, entenda a coisa dessa maneira. A gente tá ali tentando atender a todos e todas sem fazer julgamento moral, sem fazer um julgamento espiritual. Sacou? Acolhendo as demandas deles, tentando servi-los como nós podemos. Sacou? Entendendo que todo mundo ali tem passado, pode ter problema. A gente entende isso. A gente não passa pano pra nenhum erro. Porém, essa não é a nossa função. Isso não é a nossa chamada. A gente não é a polícia do reino de Deus. A gente é servo no reino de Deus. Nesse lugar, nós somos servos assim como eles. E a gente quer mais do que servi-los. A gente quer inseri-los. Coloca-los pra servir um café, pra cuidar do espaço. Quando o pessoal chega lá de manhã, tem uma oração, uma orientação de como vai ser o dia. Eles mesmos pegam um balde, uma vassoura, vai lavar o espaço, mantém limpo. A gente tá sempre conversando nesse sentido. E esperamos ampliar ainda mais a nossa atuação com a população em situação de rua, mesmo diante desses desafios. Portanto, a gente tem esse braço de atuação prática. A gente quer fazer um braço de advoca-se mesmo, como comunidade, como igreja, pra atuar nas instituições públicas, conversar com a subsecretaria de desenvolvimento social, conversar com a Câmara Legislativa do Distrito Federal, pra pensar políticas públicas que possam atender essa população. que a gente deseja muito, que o reino de Deus seja manifestado através de amor, de solidariedade. Não uma solidariedade boba, inocente, mas uma solidariedade esperta, inteligente, mas carregada de afeto, carregada de afeto. Nós não somos uma ONG, nós somos uma igreja. E uma igreja trabalha a partir da ótica da graça, e não do mérito. Deus abençoe vocês, espero poder contar com vocês nessa missão.